O seu dentista vai ajustar isso pra você, porém, mesmo que você tenha esse ajuste inclusal favorável, você pode hoje, né, que a gente fala, à noite, através de um estresse, dessa vida moderna, esse caos que a gente tem no trânsito, ou tendo um passo de emprego, você não conseguir relaxar à noite, né? Então, na hora que você tem que relaxar, ou ter um tônus muscular, você está trabalhando aquela musculatura, apertando os seus dentes, ou rangendo os seus dentes, né? Então, isso existe hoje, placas de miurrelaxamento, né, ou placas de desoclusão, pra que você consiga, à noite, favorecer o seu descanso, né? Então, trabalhar a musculatura de uma forma efetiva, onde você, na hora que você tem que descansar, aquela musculatura está em tônus muscular. E aí